A Cunha, meninete, o Carnaval de Vitória chegando e nós estamos aqui na Praia de Camburi com o Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval de Vitória. E por isso mesmo que nós vamos já ver se as pessoas aqui já reconhecem o pessoal na rua. Esse Rei Momo aqui eu conheço que ele já foi um Rei Momo gordo. Então, gordo... Era um Rei Momo cheio? Era um pouquinho mais cheio, mas ainda continuo com meus 130 quilos. Mas antigamente dizia que Rei Momo tinha que ser gordo. Agora não precisa mais, né? Não, não precisa mais. Mas só que voltando às tradições, dos últimos seis anos eu sou o gordinho que retornou. Porque de um período pra cá que foi liberado o peso, acabou se ganhando aí uns Rei Momo um pouco mais enxuto. Então, a volta dos gordinhos está representado no Rei Momo de 2012. Minha Rainha, pelo amor de Deus, minha filha, isso é que é Carnaval, olha só. Rainha, que coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Dá uma sambadinha, uma sambadinha, uma sambadinha. Olha. Um duplo, um duplo. Pelo amor. Dá uma viradinha, uma viradinha, uma viradinha. É, para dar mais audiência, para dar mais audiência, para dar mais audiência. Uma viradinha, uma viradinha, uma viradinha mesmo para o pessoal ver o que eu estou vendo. Olha só, pelo amor de Jesus, isso é que é audiência, menino. E as princesas, e as princesas? Olá, tudo bom? Então, todo ano é princesa ou é a primeira vez? Não, foi, esse ano é a segunda vez. É. Eu fui a primeira, a segunda vez. A primeira vez é melhor ou é melhor a segunda vez? Não, toda vez é melhor. Qual foi a vez que marcou mais você? A primeira ou a segunda? A segunda. A segunda. A primeira doeu. Doeu um pouquinho. É, porque é muito tempo, né? É. A Cris já tem muito tempo, desfilando, uma hora e meia mesmo. Você não sabe o que é desfilando. É, não sabe, ela não sabe. Já desfilou em escola de samba? Vem cá, chega. Vem cá. Você já desfilou em escola de samba? Não. Vocês são mineiros. Você é mineira, nunca desfilou em escola de samba. Você não sabe o que é a primeira vez de uma menina dessa. Sabe, rainha? Sabe? Não, não. Não sabe. A primeira vez dói, dói os pés. Você é muito maliciosa. Você pensou que eu tava falando outra coisa, é? Samba aí pra eu ver. Samba aí. Eu quero ver se você sabe. Bota o som aí, Marcelo. Bota o som aí. Vai ter que sambar. Vai ter que sambar. Vai, vai. Aê, ela sabe, rapaz. A minha produtora sabe, tá vendo aí, ó? E a outra rainha? Como é seu nome, rainha? Tatiana. Rainha não, princesa. Sou outra princesa. Tatiana. A Tatiana. Tatiana é a primeira vez também que é a princesa? A primeira vez. Eu tentei três anos, aí no quarto ano eu ganhei. É um concurso muito concorrido, né? Nossa, muito concorrido. A primeira vez que eu competi, tinha 18 candidatos. Olha. Isso tem uma pré-seleção. Aí eu passei pra final, mas na final não deu. Falei, o próximo ano foi de novo. E aí foi até ganhar. Eu falei, uma hora eles vão enjoar na minha cara, vão me dar o título. Não enjoaram não, deram o título sem enjoar mesmo. Não, deram sem enjoar. Sambadinha, 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 sambadinha. As duas princesas, as duas princesas no samba aqui. Vem aqui pra perto, vem aqui pra perto. As duas princesas. Eita, meu Deus. A audiência tá subindo. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Rei Momo? Isso é que é audiência, não é brincadeira não, viu? E como sobe, hein? Olha, meu Deus do céu. Quando tu samba, tu acha que sobe a audiência? Não, quando despenca. Com você. Sem vergonha, sabe demais, né? Vou ter umas aulas com você, bicho. Esse negócio aí eu faço, esse negócio aí eu faço. Eu faço, eu faço também. Vocês, vocês sabem quem são aquelas pessoas que estão aqui? Essas pessoas que estão aqui? Esse aqui é o Rei Momo, né? O Rei Momo. Você acha que você daria um bom Rei Momo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não sei que sambar, não sei fazer nada. Não sabe sambar, não? Não. Nem se a rainha ensinar você? Rainha, dê uma sambada aqui. Eu vou vê-la sambar. É, só pra ver como é, vamos lá. É, samba muito bem, hein? Olha só. É. Só o baldeência, o negócio desse, você acha que sobe? Eu vou. Sobe ou não sobe? Pai, não compromete não, amigo. Você tá comprometendo a gente aqui. Não, se você tá achando ruim, eu mudo. Pera aí, Raíla. Vem, Rei Momo, vai no meu lugar da rua. Se você tá achando ruim, eu mudo. É melhor o Rei Momo, então? Você tá louco agora? Vem cá. Vem aqui, por favor, vem aqui. Todo sarado, correndo. Agora, você correndo, não tirou o olho das meninas. Coisa boa é pra se olhar. Ah, é? Então, já que você parou, interrompeu a sua corrida, por favor, um samba das meninas aqui pro rapaz. Pelo amor de Jesus, hein, menino? Tá gostado. E o senhor não tá, por acaso? Duvido. Porque é só eu que esteja gostando. Tudo bem? Tudo. O senhor parou com a sua esposa pra olhar as meninas da sala, o senhor gostou mesmo, foi? Ah, com certeza. Quem é que não gosta de ver as coisas boas? É bonito, né? E sua esposa não fica brava, não? Não, não fica, não, porque o tempo dela já passou. Acho que eu tenho direito de estar olhando. O tempo da senhora já passou? Não, essa não... Não, não. O que a senhora achou desse depoimento do seu marido? Ah, ela tá olhando o Rei Momo. Ah, ela tá olhando o Rei Momo. Pois é, meu filho, o Carnaval de Vitória é essa animação. Você não pode perder dia 10 e dia 11. O melhor Carnaval do Brasil é aqui em Vitória. E se você quer ter o privilégio de ficar ao lado dessa rainha, só no Carnaval. A não ser que você seja eu ou o Rei Momo. Esse é o valor do trabalhador, menino. E se você quer ter o privilégio de ficar ao lado dessa rainha, só no Carnaval.